E aí beleza, acompanhando o nosso canal, André Júlia, aqui hoje ao ar livre, hoje aqui no Parque dos Eucaliptos em Jacarei E hoje, beleza, é o seguinte, você está vendo que tem um amigo aqui do meu lado, o Ailton dos Santos Ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu vou falar porque que estamos aqui, o que tem a ver esse vídeo que eu estou aqui ao ar livre gravando Na verdade, esse vídeo é um vídeo especial e ao dia do fotógrafo, que é quando? 8 de janeiro, não confundir com o dia da fotografia Que é em agosto, que é dia hoje, 19 de agosto, por que eu sei, Ailton, que você quer 19 de agosto, dia da fotografia? Você sabe? Não sei não Porque é véspera do aniversário da minha filha, a filha faz aniversário dia 20, então eu já decorei Eu decorei, por isso que eu decorei Então, não tem nada a ver com a família, então hoje é dia de fotografia, dia especial, dia do fotógrafo Por isso que esse cara está aqui, tinha que ser ele que está aqui, porque um dos responsáveis de eu estar aqui, de eu ter o canal De eu ter me tornado fotógrafo, é esse cara aqui Então tinha que ser o Ailton, ele me impulsionou nesse mundo da fotografia Ele é o responsável, beleza? Então tinha que ser ele que falar sobre fotografia com vocês Ele eu vou parar de falar E aí vai ser só ele, eu vou perguntar E ele vai responder Nessa entrevista, meio podcast, meio homenagem Tá bom? Depois da vinheta, ele está quieto agora, mas depois vai ser só ele que vai falar Tá bom, Belezinha? Segura aí Então Belezinha, agora sim, o negócio chega de enrolação Eu vou fazer as perguntas para o meu amigo aqui O Ailton, do Samsung, ele vai se apresentar Primeira coisa, primeiro eu vou pedir para ele se apresentar para vocês Sem máscara Tá ok Ok? Ok, ok Ok Aí Sem máscara, né? Oi Sem máscara, então Ailton Sem máscara Pode se apresentar para a galera, Ailton Bom, antes de tudo, bom dia Eu sou o Ailton, como ele já me apresentou E desde muito tempo, pode ver pela barba branca, pelo cabelo branco Desde muito tempo, eu gosto de fotografia, de arte Então, eu tentei, tento aproveitar todas as situações possíveis para desenvolver arte e fotografia É isso, meu nome é Ailton do Santos, como eu falei E vamos às perguntas, né? Vamos lá Se não, a gente fica enrolando aqui, chove e é pior É, a melhor pergunta que eu vou fazer para a Ailton, é o seguinte, eu dou uma colinha aqui, tá? É para eu não esquecer Aluno é fogo, cola Aluno é fogo, você tem que depois dispensar esse aluno para o trabalho É idade, é idade Tá aqui, ó Primeira pergunta que eu vou fazer para esse cidadão aqui, eu sou fã dele muito, ele sabe disso Obrigado Ailton, como você, como você começou, não é quando, é como você começou a fotografar Então, é, não sei se vocês podem observar, eu tenho um problema de visão Eu não enxergo direito Nossa, não dá a perceber, não Não dá, né? E estou sem óculos também, né? Então Mas, eu não me acostumei bem com os óculos, tal, não sei o que Então, eu precisava de alguma forma fazer alguma coisa que pudesse me ajudar a definir bem as imagens, tal E isso veio calhar a fotografia, isso lá há uns 20 ou 30 anos atrás Aí eu desenvolvi esse gosto pela fotografia E se vocês virem algumas fotos minhas por aí, vocês vão ver que as fotos estão sempre bem estouradas, bem puxadas para a foto Por quê? Porque eu não enxergo bem Então, foi por essa razão que eu comecei a fotografar Isso é algo meio, é, por necessidade, então, nem tanto por gosto, mas para um problema que você tinha Isso É, um problema Eu percebi isso e comecei a usar algum artifício para poder melhorar a minha visão Melhorar, pelo menos, a definição das imagens que eu tinha E também eu não posso nunca esquecer, né? No histórico da minha família tem meus parentes, minha avó, por exemplo Ela gostava bastante de imagens, né? Minha avó morreu em 94 e ela nasceu em 1912, então é alguma coisa bem antiga, né? E nessa época a fotografia era meio arcaica, meio, né? Está começando, né? No Brasil principalmente É, está começando no Brasil, era um mundo, pouco tempo tinha de fotografia, mas no Brasil menos ainda, né? Então, ela já gostava de fotografia, tanto é que a gente tem umas imagens dela e do meu avô na praia Nossa, que legal! É, coisa bem antiga E, então, tem um viés de família Ah, teve um pezinho, hein? É, de família na fotografia e por conta disso, talvez, por conta disso eu tenha gostado e tenha encontrado esse meio Que é a fotografia para poder superar um problema de acuidade visual Então, é por aí Tá bom? Olha só Seguinte, mais uma pergunta É, Ailton, você entende a fotografia como arte ou apenas como uma linguagem? São diferentes as posições, né? É, vamos lá Como você enxerga? Não podemos confundir Você entende isso, legal Não podemos confundir Então, tente esmiuçar aí para a galera Como linguagem, a fotografia significa bem uma época A fotografia caracteriza bem uma época Então, como linguagem, se eu pegar um exercício como um antropólogo Eu vou encontrar a linguagem como princípio de... Eu vou encontrar a fotografia como princípio de linguagem Mas, mas, há outros modos de fotografia Jornalístico, filmador educativo, filmador artístico Há N formas, né? Então, como linguagem Eu caracterizo, eu pessoalmente caracterizo a fotografia como Alguma coisa que agrega a um tipo de ciência A um tipo de... Então, vai além, inclusive, de arte e linguagem Vai além disso Além de arte e linguagem Agrega alguma coisa num tipo de ciência Que o cidadão pode estar desenvolvendo Falei da antropologia Porque eu tenho alguma noção de antropologia E o antropólogo, ele está lá fazendo o serviço dele E tal, lá no Egito Que legal, né? E ele precisa que alguém fotografe aquilo De modo que não descaracterize a descoberta dele Documente, né? Documente Isso tudo é um padrão internacional Então, é esse o tipo de linguagem E a questão da arte É uma coisa subjetiva A meu ver Subjetiva Então, eu gosto muito disso De arte na fotografia Ou da fotografia como arte Um arte design Alguma coisa nesse tipo Eu gosto muito disso E eu entendo dessas duas formas Uma Como acabei de falar A fotografia como apoio a uma ciência E aí a linguagem E a fotografia como arte Descaracteriza o apoio à ciência Mas mantém a linguagem de arte Que é na fotografia E é o que me chama muito a atenção Nesse momento Legal? Entenderam o que ele falou, Beleza? Eu vou complementar É, eu vou complementar O que o Ailton falou o seguinte É isso Tudo isso que ele falou Eu concordo É isso mesmo E Observação Para algumas pessoas Quer dizer A pessoa chega e define Não Fotografia é isso Fotografia é aquilo Eu não sei Acabaram de ouvir Pela palavras Pela palavras do Ailton Que trabalha com fotografia Que vê a fotografia A âmbito Há muito tempo Porque a fotografia Não tem uma Apenas uma definição A fotografia é ampla E como a arte também Ela é subjetiva Quando ela é subjetiva Cada um pode interpretar De uma certa forma Eu posso Receber uma arte Uma fotografia De uma forma Outra pessoa De outra Então Isso fica Essa observação Para pessoas Não é uma cutucada Não Mas Infelizmente Existem pessoas Todo meio Todo meio Que definem A fotografia Não A fotografia é ampla É isso Não A fotografia O Ailton Definiu Completamente O que é a fotografia Eu também penso assim Não que você deve Devo pensar assim Mas é apenas Esse ponto de vista É para você Pensar a respeito Quando você escuta Alguém falar A fotografia É isso Então Olha bem o que ele falou Ele falou tudo Mas vai complementar Um exemplo bem Que a gente pode complementar É se você pegar as imagens Que estão Nas cavernas da França Lá de Lascaux Aquelas imagens Super antigas Que estão lá O indivíduo criou lá Uma linguagem Uma linguagem Entre aspas Fotográfica Por quê? Porque ele transferiu Essa linguagem Essa linguagem Até os nossos dias Então hoje Ainda estamos lá Pesquisando aquele tipo De linguagem É uma questão Como ele falou Uma questão de linguagem Por outro lado Se você pegar Sebastião Salgado Nosso grande Fotógrafo brasileiro Ele tende a buscar Antropologia Arqueologia Lições De vida De um povo Daquele mesmo modo Porque ele fotografou Na Rússia Se não está enganado Esse último trabalho dele E teve toda uma linguagem De história Sim Entretanto Raísmo Povo, né? É Entretanto Ele coloca Naquilo Um pouco de arte Porque só a linguagem Histórica Seria amassante Para qualquer um De nós Apenas é Chegar e pronto Se apresenta nada Não E trazer nada Para agregar Sempre tem uma linguagem Histórica nisso Histórico Arte Histórico Barra Arte Que seja É mais ou menos isso E há outros Modos Por exemplo O ouro em Goiás Ele fotografou lá Serra Pelada E as fotos De Serra Pelada Até hoje Elas figuram como Alguma coisa De linguagem E arte Embora a arte Ali seja Doída E aí um pouco De história Também Porque documentou O que acontecia Na época E a história Ainda está aí Embora ali Seja doída Seja um negócio Que maltratou O povo do Brasil Muita gente morreu ali Tinha muita prostituição Mas ele fez questão De mostrar Alguma coisa De arte Com a visão artística Com a visão artística É mais ou menos isso Que eu penso É uma interessante Que tem a ver comigo Talvez tenha a ver com ele também É trabalhar com fotografia Ioto Te dá prazer Ou você vê como uma necessidade Obviamente Demanda algum equipamento Demanda Dedicação Dedicação Demanda conhecer outros Referências Outras referências Na arte da fotografia Então Isso tudo tem custo Nesse sentido É que Algumas Alguns candidatos A bons fotógrafos Acabam desistindo Porque falta Dinheiro Falta Falta um investimento Não é barato Não é barato Não é uma coisa barata A arte da fotografia E outras plantas por aí Que a gente sabe Que não são coisas baratas Já foi mais caro Mas hoje ainda Não é barato Não é barato Então nesse sentido A fotografia Pra mim hoje Não é o meu Meio de sobrevivência E é um negócio Que me dá muito prazer Produzir uma foto boa Me dá muito prazer Qual é essa foto boa O quanto é essa foto boa Isso me dá muito prazer Mas Ganhar algum dinheiro com isso Hoje É possível Pra mim É possível Pra muitos fotógrafos Então a gente ganha sim Com isso E existe um status Entre aspas Psicológico A coisa de ter produzido Uma foto boa Que vai ficar Pra muito tempo Isso me chama muita atenção Isso é muito bom Isso faz bem pra cabeça Isso me estressa Então é muito comum Eu às vezes pensar Nossa Não estou legal Estou meio Estressado O que eu vou fazer Vou pegar minha câmera fotográfica Eu vou fotografar E no final de umas duas Três horas Eu acabo Relaxando Acabo Acabo bem Então faz muita diferença Esse tipo de coisa E respondendo É Se eu tenho lucro Se vive-se do lucro com isso Vive-se Vive-se sim do lucro com isso Sim Mas Mas O viés da fotografia O bom da fotografia O que faz a fotografia Diferenciar de algum modo É a arte E se não Só complementando A arte A fotografia Uma fotografia com arte Ela perdura Eu posso pegar Por exemplo Henrique Cartier-Bresson Sebastião Salgado Marco Ferrez Fotografias que foram feitas Há quase 100 anos Não no caso Sebastião Salgado Mas desses outros Estão aí até hoje Como referência Então A arte prevaleceu Sim Essa é a ideia A arte prevaleceu Então Corroborando O André A arte prevalece Porém Tem um custo A fotografia tem um custo E esse custo é Antes de tudo A capacidade Das pessoas Em compreender a imagem Compreender a linguagem E depois algum custo Em dinheiro Isso que é difícil Isso que faz-me rir É complicado O good que é heavy Nós não É mole que é good Não é heavy Como diriam Os filósofos dos mamones Essa é legal Essa é um pouco mais profunda Não sei se você lembrou O que vai pintar aqui Profunda Em que momento Ailton Você percebeu Ou teve o sentimento Que a fotografia Poderia mudar sua vida Difícil mesmo Em que momento Em que momento Eu percebi Que a fotografia Poderia mudar minha vida Mas Todos nós Temos o nosso processo De evolução Foi se Nascido em 1920 Ou em 2020 Então um dia Você vai deixar de ser criança E você vai ser adolescente Um dia você vai mudar O seu modo de pensar Como criança Vai pensar como adolescente Depois você vai deixar de ser adolescente Você vai entrar num espaço Dos 18 Até os 30 anos Onde você Tem uma dificuldade enorme De se conectar socialmente Porque não tem esse espaço Você não é uma adolescente Não é uma criança Mas também não é um adulto Você está numa transição Difícil de se encaixar Socialmente Difícil de se encaixar E eu me encaixei Eu trouxe a fotografia Como material Como coisa Que pudesse me intelectualizar Me tratar Dar um norte Colocar num caminho Então foi nesse espaço Entre os 20 e os 30 anos Que a fotografia entrou Como alguma coisa Para nortear Eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Que seja Bonita Boa Que todo mundo goste Que atrai as pessoas Que as pessoas Me procurem por isso Que eu me sinta bem Então a fotografia Foi esse tipo de coisa Mas você lembra Especificamente Em que momento Você viu alguém Conheceu algum trabalho Tem isso ou não? Tem Eu comprei uma camerazinha Bem simplesinha Mas Kodak Pro As pretinhas 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 Mas pretinhas De abrir O filme Era filme Ainda Usava filme 110 Um filminho Estreitinho 110 Nem 126 Nem 126 É 110 Um filminho Estreitinho Bem estreitinho Parecia um carrinho Parecia um carrinho Aí eu fotografei com aquilo lá Eu comprei por acaso a câmera também Aí eu fotografei com aquilo lá Eu fotografei uma árvore Onde tinha Nessa árvore Tinha muita planta aérea Muita planta epífita Planta aérea Corquilha Esse tipo de coisa Isso numa roça Num lugar de área rural E a foto ficou muito bonita Ficou muito boa Eu ainda tenho ela Ela ficou muito boa Foi aí que eu despertei Aí que eu falei assim Não, é isso Eu gosto disso Isso é uma linguagem Que vai me fazer bem E que por conta disso Eu vou desestressar Por conta disso Eu vou produzir mais Eu vou ser melhor Intelectualmente Eu vou Eu vou me dar bem E eu fiz isso Foi isso Eu vou complementar Uma resposta do Lair Porque ele falou duas vezes Algo que Aconteceu comigo Lógico que a história é dele A situação dele Mas ele falou De dois momentos Dele Que isso teve Aconteceu comigo Que é assim Ele falou De desestresse De saúde mental Eu tive Eu tive Especificamente um período Meu que eu estava Entre Uma transição Entre Faculdade Meu filho Que tinha acabado de nascer Eu tive um transtorno Pré Depressivo Olha só Eu tive Aconteceu isso Acho que o Ailton Talvez lembre disso Que eu estava No setor da prefeitura Fazendo faculdade de Mogi Com meu filho pequenininho E eu fiquei Realmente fiquei Tive um transtorno Pré-depressivo E na conversa Com a psicóloga Olha só Complementando O que o Ailton Falou Ela falou O que você gosta de fazer Ela não sabia Que eu era fotógrafo Eu trabalhava em fotografia Ela simplesmente falou Sai para caminhar Sai para caminhar Aí depois que eu tinha falado para ela Que eu era fotógrafo Sai para caminhar Para caminhar Sai com a câmera Mas sai para caminhar Descansa A hora que você descansar Você levanta E sai para fotografar Então você vai usar Esse seu momento De relax Para ativar a sua mente Então a fotografia No meu caso É tudo o que o Ailton falou E isso teve Essa percepção Essa indicação Da psicóloga Que falou para mim Sai para caminhar E depois da Da caminhada Aí você sai Inclusive Eu parecia que eu estava Mais aberto Estava mais leve Para fotografar Depois que eu fazia esse processo Olha só como fotografia É medicinal até Isso Há estudos que Há estudos Nas artes de linguagem Que adiantam isso Que quando você Relaxa Você precisa Modificar o seu modo De linguagem Você precisa ter Uma linguagem nova Para se identificar Com o que você está Se propondo E essa linguagem nova Nos seres humanos Fica bem claro Que é Uma das Propostas É a imagem Quanto mais o indivíduo Tiver Exposto para ele Imagens Mais ele vai conseguir Compreender A linguagem A linguagem interna A questão interna A arte terapia Trabalha assim Meio programação Neurolinguística Meio esse tipo de coisa A imagem É um artifício Muito forte Desse tipo de programação Então você se programa Automaticamente Você se programa Meio que um automato Você é meio que Uma inteligência artificial Você é meio que Uma inteligência artificial Ou seja Você usa os artifícios Que tem Se alimenta né Para poder criar Uma nova linguagem Para poder criar Uma nova programação E essa programação É a linguagem E a linguagem comum Muito comum Para o ser humano É a imagem É muito fácil Para a gente gostar De uma ave Um passarinho Uma flor Uma cor Um prato de comida Bem decorado É muito fácil A gente gostar disso Mas não é porque Experimentou É porque viu É muito fácil A gente negar Também Memória É muito fácil A gente negar Agrada Se você ver um prato Onde as comidas São todas de cor vermelha É muito fácil Você pensar em pimenta Então eu não gosto Mas não é isso É preciso experimentar Então é a programação É esse tipo de coisa Que ajuda muito Na questão psicológica Que legal É interessante Né Interessante É Bom essa Quero ver Se ele vai Se ele vai conseguir Responder assim Pra mim Na verdade Ele vai ter que responder E dependendo Eu vou ter que Anixar algo Aí no vídeo Pra vocês É Aiuto É Escolha apenas Apenas Uma fotografia Uma São várias Esse cara Fotografa Mais de 20 anos Né Tô errado Mais de 20 anos Mais de 20 anos É Apenas Uma fotografia Que te dê O orgulho De ser fotógrafo Nossa Essa fotografia Eu sinto Um orgulho especial Tente citar Pra ela Pra gente Caso você tenha Depois você vai Nos mostrar E eu vou Colocar no vídeo Aí pra galera Então Essa pergunta Ela Hoje Me deixa Até Hoje Nesse momento Que a gente Tá gravando Me deixa Até Emocionado Né Fazem Acho que 5 ou 4 5 dias Eu Perdi Um amigo Esse amigo Morreu Perdi Eu acompanhei Todo o trabalho De tentativa Dos médicos De recuperar Mas não deu Morreu por conta Da gripe H1N1 H1N1 N3 Essa gripe H3N2 H3N2 Ele morreu por conta Deu Desenvolver Um problema No pulmão E acabou morrendo Mas Uma das fotos Que eu acabei Fazendo dele Ele tá Com uma amiga E Eles estão Abraçados Mas super abraçados Um abraço Super emotivo Super bonito Super feliz Super Estamos todos De bem Estamos todos Felizes Então Revendo Essa foto Ela Foi feita Há pouco tempo Um ano Mais ou menos Ela me chamou Muita atenção E mexeu Até um pouquinho Com a minha emoção Porque Foi eu que fiz a foto Então Os dois estavam vendo Foi eu Depois revendo a foto E havia perdido Esse meu amigo Então É uma coisa que Me emociona bastante Então É uma foto Que hoje Ela é a que Me guarda Faz eu Guardar Muita Muita referência De fotografia De amigo De arte De coisa Que deixa a gente feliz Mas no meu histórico Eu tenho outras fotos Também Que pode caracterizar Esse tipo de coisa A pergunta Não foi feita Desse modo Mas A primeira vez Que eu consegui subir No topo Da Basílica Nacional De Aparecida No ponto mais alto Dela Para fotografar A gente ainda Não tinha O tal dos drones Por aí Fazendo festa Para todo lado Não tinha isso Então Ou você sobe No lugar mais alto Que tem Então você é o drone Ou você não fotografa Então eu consegui A atualização Para subir No ponto mais alto Da Basílica Foi lá em cima Não Eu fui na torre Mas Além da Você foi lá em cima Nossa Então eu consegui Fazer a foto De lá E Foi uma coisa Que me marcou Muito Você tem essa foto Foi uma coisa Que me marcou Muito Colocar aí Ele está falando Eu vou colocar Aqui as fotos Uma coisa Que me marcou Muito também Porque é uma coisa Que era incomum Para a época Hoje Você sabe Quais anos atrás 15 15 15 2 Será 2000 2 2 18 anos Estava na prefeitura Já Estava na prefeitura Então Hoje não Hoje nós temos os drones E eles estão Sofisticadíssimos Então eles fazem foto De excelente qualidade Então ele citou Ele citou Uma foto De cunho Pessoal Sentimental E uma de cunho Histórico Histórico Documental Documental E há N fotos Que eu posso Contar uma história Sobre elas E elas vão Marcar um período Marcar um Eu tenho uma Que eu gosto Sua Especicalmente Que me inspira A foto do Ailton Que me inspira Se eu achar Vou colocar aqui Também O de reflexo Esse cara tem Muita coisa Ele me inspira Olha O que ele está fazendo Aí ele me inspira Quando a pessoa inspira Quando nós somos inspirados Tem coisa melhor Foto de reflexo Isso aí Foi uma das primeiras Propostas de linguagem Vindo lá Bem em diante Eu andei pensando Como eu poderia fazer Uma foto Que chamasse a atenção Das pessoas E a primeira ideia Que surgiu Que apareceu Que a ideia do reflexo Então Obrigado Marcaré Por ter tido Isso como inspiração E é verdade O reflexo Até hoje Me chama muita atenção Pra gente Pra gente Quem te inspira Na fotografia Essa é fácil Responder Quem te inspira Na fotografia Vão tentar Vão tentar duas Duas referências Pelo menos Duas Pra não ser muito cruel Então uma coisa Que me chamou Me chamou Me chama atenção Até hoje São as grandes empresas Que congregam Juntam Os fotógrafos E os fotógrafos Todos acabam tendo A mesma cara A mesma característica O mesmo jeito Então não interessa Se eu sou fotógrafo A, B ou C Nessas empresas Grandes empresas Eu vou ser todos Vou ser igual Todos os fotógrafos São A E uma das empresas Que chama muita minha atenção Na produção de imagens É a National Geographic Porque as imagens Elas tem tudo A mesma cara Mas não o mesmo estilo Os estilos São diferentes Mas por exemplo O cara que faz foto Submarina Ele tem um tipo De linguagem De fotografia Que é diferente De quem fotografa Macro Ou quem fotografa Porro Pelo mundo afora Então A National Geographic É uma empresa É uma grande empresa Uma opência do mundo E é referência Para mim também Como fotografia Outra pessoa Que eu falei várias vezes Aqui Que me chama a atenção Como fotógrafo Como fotografia E como proposta De fotografia E como o cara Que vive a fotografia Como o cara Que tinha tudo Para poder ser Outro tipo de profissional Ele foi convidado Na adolescência Para ser Advogado Trabalhar com Esse tipo de coisa É o Sebastião Salgado Ele tinha tudo Para ser um grande Embaixador do Brasil Se não me engano Ele é economista Ele é economista Ele tinha tudo Para ser um embaixador Era economista Entretanto Ele foi para fotografia E se despontou E produziu E é o que é hoje Mundial Mundial E o que me chama Atenção nele É o jeito Ele procurou fotografia Se vocês sabem Ele é um especialista Em foto Em preto e branco Ele é PB PB Com celulose Sim A foto original É feita naquela Película de 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 filme De filme Mas Hoje a fotografia é digital E o que ele fez então Ele faz a foto ainda E faz a foto No digital Ah é Ele faz a foto No digital E depois ele vai para uma mesa De edição E dá A máscara de foto PB Antiga É Do filme Do filme E eu Desculpas a ele Eu peço Eu copio dele Essa coisa ali E eu também Tendo a usar Inspira né Os inspiram né Inspira Eu também tendo a usar Umas máscaras Na fotografia Os gênios nos inspiram É Para poder Quando eu quero envelhecer Uma foto Eu pego essa ideia De máscara O Sebastião Salgado pegou E não me custa nada Eu tentei E eu gosto de usar Essa coisa também De colocar uma máscara Na fotografia Então quem me inspira Na fotografia Uma É uma instituição Que é a Nacional Geográfica Por conta dela ser Um lugar onde todos Os fotógrafos Por mais experientes que sejam Eles se congregam E acabam produzindo Uma imagem muito parecida Também com parte Muito parecida Porém com linguagens diferentes Com as duas diferentes É E o Sebastião Salgado Porque ele particularmente É particular É dele E ele quis inovar Dessa forma Não Eu não vou deixar De fazer a coisa antiga Porém eu vou usar O moderno Para produzir o antigo Interessante, né? Interessante Pensem isso Vocês vão ver que é legal Essa vai ser uma coisa antiga Bem profunda Eu sei que o Ailton Vai gostar de responder Vai ser bem Essa vai longe Hoje em dia Ailton Nos tempos de hoje Na verdade Qual a relevância Em algum tempo Se é uma criança Se é uma criança Um ser humano Se é um cachorro Se é um passarinho Ou se é uma borboleta Ou se é uma Ele não vai conseguir definir Ele precisa das imagens Para poder Depenir As situações Para ter em mente Para a linguagem dele Produzir O que é a memória visual E a partir disso Ele poder Socialmente se desenvolver Um outro exemplo Se você tentar sair De olhos fechados Pelas ruas da cidade O que vai acontecer? Provavelmente Você vai bater Com a sua cabeça Num poste Você vai para frente De um carro Você vai se perder Por quê? A sua memória É visual Portanto Imagem Então Essa coisa De achar Que a fotografia Que é uma Produção Exemplar O melhor O melhor Que se pode notar Na produção De imagens Não é Hoje Necessário Para a sociedade De alguma forma É fácil Observar Que não é A pessoa está enganada O grande formador De opinião Nesse sentido Deve estar enganado E se você notar A publicidade Hoje usada Nos smartphones Na internet Em todas as formas De mídia Elas vão utilizar Muito de imagens Imagens que alguém Produziu É muito fácil Alguém falar assim Não Essa imagem É muito boa Mas foi a internet Que produziu Não Não foi a internet Que produziu Foi o André Foi o Ailton Foi o fotógrafo tal Eles que produziram a imagem E colocaram na internet Não surgiu do nada Não surgiu do nada A imagem não nasce na internet A internet não é uma Inteligência artificial Que produz fotos A Bel Prazer Agora alguns façam Mas não é assim Mas não é essa a ideia Então a imagem sim É uma grande figura hoje Com uma grande necessidade Para a sociedade Mesmo porque nós somos indivíduos Que vivemos Vivemos Somos E criamos as nossas linguagens A partir de Memórias visuais Visuais Totalmente Arte Fotografia Documento História Documento História Esse é o conceito De De arte De arte Na fotografia Então Que fique bem claro As fotos Que estão na internet Elas não são da internet Alguém produziu Essas fotos Então Ah copiei da internet A internet tem A autorização E todos os direitos Sobre a foto Não A internet não é um indivíduo A internet É um programa de computador Que manipula As informações Sim De arte As informações de fotografia As informações de ciência E tal Mas alguém produziu Essa foto Precisou de alguém Precisou de alguém Alguém clicar Clicar Fotografar Trabalhar ela Que é o André O André Ele é o fotógrafo E o Ailton O Ailton é o fotógrafo Outros tantos fotógrafos Pelo mundo É que produzem As belas imagens Que você Vê aí na internet E utiliza Para os seus mais Os fins mais diversos Possíveis E hoje É muito mais Muito mais É É isso Agora para concluir Mais duas perguntinhas Ailton Ailton Ele já falou Mais ou menos Durante o vídeo Mas agora Ele vai dar Vai respirar fundo E vai Definir fotografia Definir fotografia Definir fotografia Defina fotografia Já falou lá no começo Mas agora Você vai definir Ailton do Santos Definindo O que é fotografia Vai dar um corte agora Agora corte Ailton do Santos Define o que é fotografia Há meios Há meios Há muitos meios De se produzir a fotografia Portanto Eu penso também Que há muitos meios Também de definir fotografia Se eu quero uma fotografia De arte científica Uma fotografia científica Eu tenho um modo de definir Se eu quero uma fotografia artística Eu tenho outro modo de definir Entretanto A fotografia é A pintura Com a luz Né? Alguém pega a luz E faz uma pintura Fotografia Fotografia Pintura com a luz Isso aí É É A questão Técnica É didática É didática Para definir a fotografia A meu ver Para mim A fotografia É Como disse É um Meio De Produzir uma imagem boa Ganhar Ganhar algum dinheiro com isso Em alguns casos Em outros casos É a arte Mesmo Pela arte Entretanto Há todas as Os fotógrafos Todos os que se propõem a fotografar Tem que ter em mente Que Eles são artistas Antes Do que fotógrafos São artistas Por quê? Com a luz Que é algo Impossível de tocar Você consegue Transformar isso Em imagens E colocar Num papel Colocar Numa tela De alguma forma Então É É uma coisa difícil De explicar Mas Tecnicamente Fácil de entender A luz É algo que eu não posso pegar Entretanto Eu pego ela Perceber Perceber Ela Entender A luz Em uma forma De No formato papel Que não se usa Tanto hoje Mas No formato Digital Digital Tela de computador E é É É um modo De trabalhar De desestressar O cidadão Que a gente Falou bastante Aí É um modo De desestressar O cidadão Então ela entra Como alguma coisa De medicina Como alguma coisa De arte psicológica Que pode desestressar O cidadão Então definir fotografia Hoje pra mim É Alguma coisa Que você pode ganhar Algum dinheiro Que você pode ganhar Muito dinheiro Que você pode ficar Milionário É Mas Antes disso tudo É a arte Portanto A arte é Da natureza do ser humano Ninguém Ninguém pode ensinar Você a ser artista Você é artista Porque é artista E como que se é artista Observando o outro Sim Então olha Quanta subjetividade Alimentando de arte Quanta subjetividade Nesse negócio Porque Você faz uma boa foto Se você for artista Mas você não pode Ser ensinado A ser artista Você tem que aprender A ser artista Você vai se alimentar De arte Tanto que você Se alimentar de arte Pode desenvolver Alguma arte E ser artista Pode ir lá na exposição Da Hilton Ver o trabalho dele Pois é Se vai ser salgado Ver o trabalho dele Vai E há muitos Fotógrafos bons Por aí E nunca esquecer De usar a tecnologia Por quê? Não vamos nos tornar Acessível Acessível Não vamos ser Aquele indivíduo Arcaico Indivíduo antigo Indivíduo Que não quer ser É trogrado É trogrado Não Passamos de ajuda Das tecnologias É fácil É fácil Hoje Então passamos de ajuda A tecnologia Para poder Muitos estão começando No celular Comece no celular Não tem problema A foto de celular Ele não perguntou Ele não perguntou Mas a foto Usando o celular Hoje Hoje O celular Produz excelentes Fotografias Então Excelente fotógrafos É O equipamento Fotografia O equipamento Celular Produz excelentes fotos Hoje Então Bastando que o indivíduo Saiba aproveitar As situações do celular O desenho Do celular Não te dá condições De produzir uma foto Profissional Profissional Mas te dá condições De produzir uma foto Muitíssimo boa Vem composta Entendendo a luz É esse tipo de coisa Entendo a luz Entendo a capacidade Do celular O que ela pode fazer Entenda o ambiente Onde você está Quantas pessoas Você pode colocar Numa imagem Da onde a fonte de luz É Maior Menor A incidência de luz Branca A incidência de luz Amarela Esse tipo de coisa Vai compor Uma foto excelente O celular não é brindado Então não vai querer Fotografar na praia Lá pertinho da água Porque você vai Perder o celular Rapidinho Com o sal da água Ou De outra forma Alguém vai roubar você Brasil Rio de Janeiro Os bons cinco dedos Tem pra caramba Mas tem gente Que os bons cinco dedos Por aí tem Muitos deles Então observando Isso tudo Você pode produzir Uma boa foto Usando o celular Sim Embora Não seja Essa Pergunta Mas A fotografia Hoje É Uma necessidade Eu digo É uma necessidade É um modo De desestressar Enquanto você Está razoavelmente bem Depois que você Já está mal Aí não tem Mais o que fazer E a fotografia Não vai ser Essa sua amuleta Pra poder desestressar Tá bom? Então Bons fotógrafos Se apresentem Se apresentem Precisamos de boas imagens Imagens bonitas Imagens De bom apelo Imagens com bons apelos Preocupe-se com a ecologia Coisas ligadas A ecologia Social A questão social É muito bom Uma outra arte fotográfica Muito boa É a questão da arquitetura Sim Isso são São coisas muito bonitas De produção Ele pode escolher Um nicho A fotografia é ampla Não tem só casamento Hoje tem um leque muito grande Paisagem Paisagem Macro Hoje tem um leque muito grande De coisas Hoje chamamos O fotomobile O fotomobile Fotógrafo de celular Existe Então muitos estão começando lá E estão migrando Pra fotografia De câmera Então existem Hoje várias Possibilidades Na arte da fotografia E Nós sofremos um pouquinho Né nós Lá Anos 90 2000 Mas hoje Vocês estão suaves Eu ainda peguei O processo químico Eu também Trabalhei em laboratório Onde você tinha que preparar O químico E aquele químico É danado Pro nariz Que nossa Faz um mal danado Aquilo lá Mas hoje não Hoje temos o digital Que é muito rápido Muito bom E produz imagens boas Então fotógrafos Se apresentem Usem aí A criatividade Produzam fotos boas E lembrem sempre E eu faço questão De lembrar sempre também A foto não é da internet A foto é da intelectualidade E de cada um fotógrafo Portanto Não A internet não tem Foto boa A foto boa Saiu da cabeça De alguém Saiu dos olhos De alguém Saiu da visão boa De alguém E é isso De referência Se você viu Uma foto boa Fala quem tirou Por favor Fala que foi o Ailton Fala que foi o André Não compartilha Não compartilha Simplesmente Por compartilhar De referência Cite quem é o artista Por favor Quebra nosso galho Gente Bom dia do fotógrafo Dia 8 de janeiro O dia do fotógrafo Lembrem sempre disso E é isso Abraços E ano que vem Estaremos por aqui De novo Aqui no Clique do Júnior Clique do JR Clique do JR Valeu Valeu Gostaram do papo Aprenderam muito Com esse cidadão aqui Ele sabe muita coisa Tem muita coisa Para me ensinar Me ensinou E continua me ensinando Então eu achei digno Trazer no dia do fotógrafo Alguém que realmente Ia te ensinar Te inspirar E trazer uma história Interessante para fotografia Tem muito mais coisas Desse cara aqui Mas a gente pode Programar para mais para frente Então parabéns Dia do fotógrafo Para mim Para o Ailton Para todos Obrigado Ailton Agradeço E fala mais que o cacanhado É Mas tem que falar né Se não for para falar Não precisava nem Nem estar aqui Mas é dois caboclo que fala Valeu Parabéns para nós então Parabéns Parabéns Para nós Parabéns